Papo de criminalista. Afinal de contas, pode-se gravar ou não pode-se gravar as audiências e sessões do júri? Pode-se ou não se pode divulgar as barbaridades, as atrocidades que acontecem muitas vezes numa audiência criminal, no plenário do júri, promotor chamando advogado de cadela? Ou então, o juiz mandando tomar o telefone que está gravando do advogado? Pode ou não pode? É. O Ministério Público, por intermédio do seu Conselho Nacional, ele tem uma tal de Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais. E eles baixaram, então, a primeira orientação, número 001 barra UEPDAP barra CNMP. Muito bem. O que o Ministério Público quer é proibir a advocacia de gravar as audiências e mais, de divulgar, dar publicidade àquilo que acontece dentro das audiências. Quando o juiz diz ao advogado, não, doutor, aqui não se cumpre o artigo 212 do Código de Processo Penal, aqui quem manda sou eu, que faz o Ministério Público cara de paisagem. Eu nunca vi um promotor se manifestar contra isso, fiscal da lei, mas tem uma exceção. A Ana Cláudia Pinho, lá do Pará, que é um exemplo de Ministério Público, ela interfere e não deixa. Faz com que a coisa seja cumprida. E quando a autoridade judiciária, sob o beneplasto olhar conivente do Ministério Público, diz, é, aqui não tem interrogatório seletivo, não. Aqui eu falo tudo, não falo nada e está encerrada a audiência. Cadê o Ministério Público? Nada. Mas agora eles querem proibir por intermédio de uma orientação com base na LGPD, querem que o promotor de justiça, que apesar de não presidir a audiência, coaja inclusive o juiz quando indefinir a pretensão deles de proibir da gravação. Ele diz o seguinte, tá aqui, deixa eu achar aqui que o negócio é longo, o negócio é bem longo. Primeiro, ele diz que o membro do Ministério Público deve solicitar ao magistrado de forma fundamentada a proibição de gravações por dispositivos particulares pelos presentes nas audiências. Deve ser registrada a proibição do uso de gravações realizadas pelo Poder Judiciário para finalidades diversas, daquelas específicas do processo, considerando ilegal a publicação, olha só, estão capturando o crime, é ilegal, a publicação em redes sociais, páginas da internet ou compartilhamento via aplicativos de mensagens. Gente, a coisa está cada vez pior e essas coisas acontecem porque nós temos um Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil absolutamente fraco. Presidido por quem? Você sabe? Você tem como cobrar desse presidente do Conselho Federal alguma coisa? Ele tem que dar satisfação a nós, advogados, sobre alguma coisa? Isso tem que mudar também, porque senão nós vamos ficar debaixo disso aqui. Então vem uma orientação, passa por cima do artigo 367 do Código de Processo Civil aplicado ao Código de Processo Penal, joga no lixo o parágrafo quinto e o sexto, principalmente quando diz que a gravação será feita independentemente de autorização judicial. Mas o Ministério Público quer colocar a mordaça, quer colocar o cabresto na cabeça dos advogados. Não querem que se divulgue as mazelas, as misérias que acontecem dentro de uma audiência. Autoridade judiciária mandando o advogado cala a boca, promotor de justiça chamando o advogado de cadela dentro da audiência, promotor de justiça dentro da audiência, falando que a advogada está rebolando para chamar a atenção dos jurados. E por aí vai, tantos desmandos. Tem um promotor lá do sul que diz que ele é um pitbull e chama o advogado de poodle, mas isso não pode mostrar porquê. Por quê? É por quê? Boa pergunta. Até quando a gente vai ter que engolir isso? Tem mais, tem mais. O membro deve solicitar ao magistrado, de forma fundamentada, a proibição de gravação audiovisual sem o consentimento prévio de todos os presentes, quando a lei diz que não precisa nem autorização judicial. Mas eles querem que todos digam, não pode. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu quero achar aqui onde ele diz que quando o juiz, ele indefinir a pretensão do Ministério Público, o Ministério Público tem que comunicar imediatamente a esse órgão deles aqui, esta unidade especial de proteção de dados pessoais. Ou seja, é coagir também o juiz. Até quando nós vamos nos submeter a esse tipo de situação. E tem mais, tem mais. Não para por aí. Eles querem proibir a divulgação, eles querem proibir a gravação, querem ameaçar. Antes de iniciar a gravação, o membro do Ministério Público deve advertir os presentes, inclusive o juiz, sobre a proibição de uso de dispositivos particulares para coletar só uma imagem. A gravação deve se limitar ao necessário para o registro do ato com armazenamento no sistema de disponibilidade pela instituição. Isso quando ele vai gravar, porque eles não querem que grave, imagina, eles não querem que grave a audiência, eles não querem que grave as investigações nos PIC, procedimento investigatório criminal. Lá não pode. Não viu, minha imagina. Você tirar o teu telefone para gravar, nem sei o que acontece. Mas então ele fornece o material para você gravar, mas aquilo é para você, você não pode fazer nada. Ele pode ter um ataque, um xilique, pegar a testemunha pelo pescoço, você não pode falar nada. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Isso não aconteceu em Minas? Do promotor voar para cima da testemunha, dando muro na mesa? Ah, não aconteceu? Tá bom. Gaeco, promotor inclusive foi afastado depois. Depois de muro, não dão a primeira, de muro muitas. Gente, eu sei que está um pouco longo esse vídeo, mas a coisa é muito grave, é muito grave, é muito grave. Nós estamos vivendo um momento terrível. Eu nunca pensei que fosse passar por situações como essa, mas nós estamos passando. Tem mais. Quando a ferramenta tecnológica é fornecida, pelo Ministério Público para gravar, então também tem que advertir que é proibida a gravação audiovisual por qualquer participante, sem a prévia ciência de todos os presentes. Além disso que não precisa. Precisa. É o contrário. Por que todo mundo tem medo da câmera? Por que a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Duaneira, todas as polícias, a Guarda Civil Municipal, por que não usa a câmera? Tem medo do quê? Se não faz nada de errado, qual é o problema? Se a autoridade judiciária cumpre exatamente o que tem que ser cumprido de garantias constitucionais. Aliás, aliás, o primeiro defensor dos direitos constitucionais do acusado, sabe quem é? O juiz. A autoridade judiciária tem que velar por isso. Eu fico impressionado com a atitude de certos promotores dentro das audiências, que o juiz faz o que quer, a juíza faz o que quer e eles não falam nada. Agora, mostrar isso para os outros, não. Aí não pode. Aí está tudo certo. Bom, a coisa é longa, nós vamos fazer um debate aqui no Papo de Criminalista, a respeito dessa lei, dessa lei, não, dessa orientação. O Kelsey lá dentro do túmulo deve estar se virando, né? Constituição Federal, estira. Orientação do Ministério Público, resolução do Ministério Público, Constituição Federal, Conselho Federal da Ordem, até quando vocês vão ficar de braços cruzados? Até quando estão colocando o cabresto, o capuz na cabeça dos advogados, vedando a boca dos advogados, proibindo os advogados de falar? E vocês fazem o quê? Tem eleição para o Conselho Federal e para os conselhos seccionais. É a hora, é a hora de votarmos em pessoas que têm o compromisso de mudar a lei, de fazer com que o Conselho Federal tenha o seu presidente eleito pela classe, não por um grupinho de amigos que chega lá e fala, bom, é o fulano e é o beltrano e está a presidente da... Olha para onde nós estamos caminhando. Papo de criminalista. O criminalista não arrega e nós somos resilientes e vamos lutar contra esses absurdos que estão querendo fazer com a gente. Não vai ficar assim. Papo de criminalista, a gente volta, um grande abraço.